Competência ou potencial? Descubra qual é o caminho que vai te levar ao topo da carreira de liderança. Eu sou a Laura Vidal, sou CEO da SALT e mapeio estratégias de carreiras de sucesso para te mostrar o caminho e acelerar a carreira de líderes. Tiro o líder do lugar comum e ensino o que vai mudar o ponteiro da sua carreira. Afinal, todo mundo tem o direito de saber como realizar o seu potencial. Se você é líder e tem a ambição de crescer na carreira, você precisa saber a diferença entre competência e potencial e entender o impacto de cada um na sua carreira. Talvez você não saiba, mas durante muitos anos o RH desenvolveu a sua estratégia centrada numa única ferramenta, que são as competências. Você pode perguntar para qualquer profissional da área de RH o que é a famosa gestão por competências. Na prática, as empresas definiam um perfil de comportamentos ou perfil de competências que iria ajudá-las a entregar o resultado que estava previsto na estratégia de negócios. As competências sempre foram chamadas do como uma pessoa entrega o resultado. Existe uma famosa frase que dizia, não adianta entregar resultado e deixar rastros de sangue pelo corpo. Se referindo a líderes que eram muito focados em entregar suas metas, mas que, por exemplo, não cuidavam das pessoas ou das relações. Isso tudo era um misto de comportamentos ligados à estratégia e fit cultural. Isso porque, a depender dessa evolução do mercado, à medida que ele ficava cada vez mais competitivo, as empresas adotaram competências como foco no cliente, que era pedir para toda a organização começar a olhar o cliente, entender o que ele precisava, como desenvolver soluções. Aí, com o passar do tempo, essas competências foram sendo um pouquinho refinadas. O foco no cliente virou o foco do cliente, no sentido de adotar a perspectiva, imaginar qual era o real desejo daquele cliente. Ou seja, tudo voltado para direcionar os comportamentos da organização para aquilo que estava na estratégia do negócio. Com perfis que iam de 4 a 30 competências, as empresas passaram anos fazendo toda a gestão de pessoas com base nessa única ferramenta. Então, etapas desde contratação, avaliação, desenvolvimento, planejamento de sucessão, carreira, decisões sobre mérito, bônus, recompensa, PLR, enfim, estava tudo envolvido e baseado nas competências. Cansa até de falar, de listar tanta coisa. Mas será mesmo que uma ferramenta única, as competências, conseguem dar conta de responder com assertividade a tantos desafios da empresa? A resposta é não. Então, apesar das competências serem super importantes até hoje, elas entregam a resposta para um pilar de gestão de pessoas, que é o desempenho. Vamos pensar na seguinte situação. Se você vai num lugar que tem uma prestação de serviço e aquela prestação não sai a contento, alguma coisa deixa de ser feito, você pode até pensar, nossa, essa pessoa não tem competência para fazer isso, ela não tem competência para estar onde está. E a sua avaliação está correta. Por quê? Para a gente desempenhar uma função, para a gente entregar um serviço, um produto, a gente precisa ser competente naquela função, naquele cargo. Agora o assunto muda completamente de figura quando a gente está falando de ascensão na carreira, de promoção. Se você é líder e busca um crescimento, você precisa desenvolver as habilidades e capacidades compatíveis com o próximo nível. Ou seja, você precisa ter recursos para lidar com outro nível de complexidade, que é diferente de desempenhar naquela mesma função. Entender esse ponto pode ser a maior virada de chave na sua carreira, pois você vai passar a colocar foco no que realmente importa. E o que é o potencial, então, na prática? É um conjunto de habilidades e atitudes relacionadas à forma como você aprende a partir da prática, das suas experiências e da sua vida. É uma combinação de modelo mental ou mindset, atitude e capacidades. Mas na prática você vai me perguntar qual é a diferença, então, dos comportamentos das competências e dos comportamentos do potencial. A diferença é brutal. A competência é específica para o desempenho de uma função. Se a estratégia da sua empresa prevê que você tem um relacionamento mais próximo com o cliente, o RH vai vir com uma cartilha e vai te pedir uma competência foco do cliente. Agora, se a sua ambição é dar mais um passo na carreira e conquistar uma diretoria, por exemplo, pode ser que você entenda que o desafio do próximo nível vai ser negociar com o governo, ou então, liderar um M&A, comprar empresas, negociar com grandes bancos, ou então, gerenciar um problema com a sociedade. E aí, você precisa de capacidades e habilidades específicas de liderança e influência, por exemplo. Aquela competência que você passou anos desenvolvendo relacionada especificamente ao cliente não vai te ajudar a se relacionar com esses diferentes stakeholders num nível de complexidade maior. Então, você deve estar se perguntando como eu vou saber se eu tenho potencial para segurar esse rojão e resolver esses problemas do próximo nível se eu fiquei tanto tempo focado ali em desenvolver aquelas competências que estavam ligadas a foco no cliente, por exemplo. E para saber se você tem potencial ou se uma pessoa tem potencial para o próximo nível a gente não vai olhar para a competência mas sim para habilidades e capacidades como qual é a forma que ela influencia pessoas como você lidera equipes como você gerencia as suas próprias emoções em momentos de grande pressão, durante grandes negociações. Consegue ver a diferença entre ter as competências para desempenhar a função atual e ter as capacidades que remetem ao potencial que vão te ajudar a lidar com diferentes circunstâncias e diferentes estratégias organizacionais? A forma mais didática da gente explicar promoções mal sucedidas de pessoas que tinham alto desempenho na função que elas exerciam e depois não deram conta do desafio é porque as pessoas que tomaram essa decisão de promover o profissional não sabiam que ele estava entregando resultados com base em bagagem mas que ele não tinha potencial para crescimento. A bagagem profissional significa que a pessoa acumulou um repertório e um conjunto de respostas conhecidas para ela entregar o resultado dentro de um ambiente dentro de um desafio que ela conhece. Mas o que acontece se a gente muda as perguntas? Se a gente aumenta a complexidade dos desafios e aquelas perguntas conhecidas que estão na bagagem do profissional não conseguem mais responder a esses novos desafios? O potencial significa que a pessoa tem as suas estratégias de aprendizagem que ela aprende a partir da sua experiência e ela consegue ter sucesso em situações inéditas. Então vamos supor se eu for uma gerente e quiser uma posição de diretoria como que alguém vai conseguir avaliar se eu tenho potencial para assumir aquele desafio? Essas pessoas que estão avaliando o meu potencial vão ter que entender qual é o meu padrão de aprendizagem a partir daquilo que eu já vivenciei e como que eu adapto isso tudo que eu já vivi para ter sucesso em situações inéditas? É isso que vai trazer um prognóstico de que vale a pena fazer uma aposta porque eu tenho a minha estratégia e a capacidade de adaptar aquilo que eu já conheço que eu já vivi para novas soluções. E se você aí me disser que isso é muito difícil eu vou te dizer que só é difícil para quem quer moleza para quem quer viver em cima do repertório que construiu e não quer mais aprender. Então, se você quer usufruir das melhores estratégias de desenvolvimento da carreira você precisa dominar o que é potencial e como fazer para desenvolvê-lo. Se você quer aprender como fazer isso inscreva-se agora aqui no canal e ative o sininho para ser avisado e avisada dos próximos conteúdos relacionados a esse tema. Aproveita também e compartilha comigo aqui nos comentários quais são as suas dúvidas sobre a carreira de liderança. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí